Outra vez Vou falar o mal do mundo até você voltar Todo mundo me pergunta por que ando triste assim Ninguém sabe o que é que eu sinto com você longe de mim Vejo o sol quando ele sai, vejo a chuva quando cai Tudo agora é só tristeza Traz saudade de você Outra vez Sem você Outra vez Sem amor Outra vez Vou sofrer Vou chorar Até você voltar Outra vez Vou vagar Por aí Pra esquecer Outra vez Vou falar o mal do mundo Até você voltar Outra vez Outra vez Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer Vai ter que chorar Quem quiser encontrar o amor Vai ter que sofrer Vai ter que chorar Amor assim não é amor É sonho É ilusão É sonho 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 amor, vai ter que sofrer, vai ter que esperar, céu, tão grande é o céu, e bantos de nuvens, que passam ligeiras, pra onde elas vão, ai eu não sei, não sei, e o vento, que fala nas folhas, contando as histórias, que são de ninguém, não mas que são minhas, e de você também Ai, Din Din, se soubesses, do bem que eu te quero, o mundo seria Din Din, tudo Din Din Lindo Din Din Ai, Din Din Se um dia você for embora, me leva contigo Din Din Fica Din Din, fica Din Din, olha Din Din As águas deste rio, a correr, a correr, a correr, a minha vida inteira, esperei, esperei por você Din 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 Que é a coisa mais linda que existe, você não existe, Din Din Olha Din Din dari Eine Olha Din Din, olha Din Din Óbvia din Din Amém. Guarda a rosa que eu te dei Esquece os males que eu te fiz A rosa vale mais que a tua cor Guarda a rosa que eu te dei Esquece os males que eu te fiz A rosa vale mais que a tua cor Se tudo acabou Se o amor terminou A rosa há de ficar Num canto qualquer do teu coração O amor reviverá Guarda a rosa que eu te dei Esquece os males que eu te fiz A rosa vale mais que a tua cor Se tudo acabou Se o amor terminou A rosa há de ficar sozinha guardada Um canto qualquer do teu coração O amor reviverá Guarda a rosa que eu te dei Guarda a rosa que eu te dei Sinal verde Atravessei pra lá do sol Triste o sol Uma tristeza em mim Porém, surgiu ao sol da tardinha Um par de pernas lindas Levando, levando a dona delas Levando a dona delas e o meu olhar atrás O meu bom senso não quis me permitir palavras Sem que um olhar se fizesse esperança No sol da tarde No sol da tarde inspirei-lhe pra dizer Ternuras ao lado daquelas pernas Para a dona delas Porém, uma buzina conversível Chamou para o conforto as pernas lindas Eu devolvi ao sol da tarde A inspiração No sol da tarde inspirei-lhe pra dizer Ternuras ao lado daquelas pernas Para a dona delas No sol da tarde inspirei-lhe pra dizer Porém, uma buzina conversível Chamou para o conforto as pernas lindas Eu devolvi ao sol da tarde a inspiração Luz vermelha no sinal do sol pra mim Perigoso atravessar pra lá do sol Oh